Diego, você pegou dois números? Você pegou dois números? Você pegou dois números? É o Diego, você pegou dois? Perrei. Diego, você tirou dois? Eu sou expert nessa brincadeira. O meu amigo está no meu bolso de esquerda e o meu está no meu bolso direito. E se você deitar? Mãe, você pegou dois números? Eu só peguei um. Nenê! Tinha que ser, né? Tinha que ser, né? Vê se não é o mesmo, amor. Mentira. Calma. Filha, agora eu vou abrir o secreto agora, tá? Tudo bem. É secreto? Isso, trata com alguém! Tem que ver se o meu é o mesmo. Olha o diabo que está olhando. Voltou? Não, não, não. Posso ficar aqui no celular? Não, não, não. Aqui tem espaço ali, ó. Quantas vezes eu sei que não vou no tapete. Já me viu no sofá? Sem ser no tapete? Pode. O Diego vai atrapalhar a filmagem. Não, não, não. Não, não. Só que ele vai sair num ângulo não muito legal no vídeo. Deixa só. Melhorou? Aqui, ó. Agora não vai sair. Como é que a gente vai começar? Aí, ó. Tem uma câmera aí, Letícia. É o número 1. Especial pra você. O que é isso aqui agora? Big Brother. Tem um X aí, ó. Tem que ficar no X. Você, Adão. Não tem que começar o número 1. Aí, você mesmo, Adão. Não. Quem começa não é a Luísa. Não é a Luísa. Quem começa, começa você. É o dono da casa. Vai dar na mesma, vai dar na mesma. A Luísa vai começar? Pode ser a Luísa? Pode ser a Luísa. Pode ser a Luísa. Você vai começar. A Luísa começa. Não, mãe. Você não quer? Não. Então começo eu, pronto. Pode ser? Pode. Não, eu não quero começar. Começo eu. Eu vou começar. Tá. Eu tirei você, Rodrigo. Eu sei. Eu marquei. Ó. O que era 6, eu escrevi 6. E o que era 9, eu escrevi 9. Beleza. Tá. Você desenhou quase, né? Desenhei. O amigo é o vermelho. 9. Eu. Olha que maravilhada. Maravilhada isso, hein? As regras são as mesmas do ano passado? Ah, sim. Quantas tramas? Quantas tramas? Dois roubos. Dois roubos. Dois roubos. Dois roubos. Uma escolha era dois roubos. Não, mas agora... Você tinha que escolher o... Não, eu vou escolher o presente. Eu não vou pegar o meu presente. Vamos combinar. O presente pega primeiro, tá? Tá. Antes de falar o outro. Tá bom. Agora é roubo. Tudo bem, agora não vou olhar. É que todo mundo sabia que era você, amor. Você pegou seu número. É verdade. Mas a gente pode trocar quantas vezes? Três? Duas. Ah, então tá bom. Se o presente for bom, você pega pra me dar. Pega antes de... Pega antes de falar, é. Tudo que tá na árvore é amigo ladrão. Não vai porra o risco da Patrícia pegar uma joelheira. Exato. Quando a gente... Já tem uma televisão, assim, na árvore? Já, já. Todos os senhores eram muito senhores. Mas a gente tem que abrir, filha. Pode. Tem que abrir, filha. Se você quiser trocar, pode trocar, tá? Eu acabei de fazer uma pergunta muito importante, que é se todos os presentes que estão aí são no amigo ladrão. Já tiramos, já tiramos. Não, minha mãe parece que não tirou, olha lá. Eu não tirei. Eu tô tirando agora. Mas eu sei quais são os meus. Será que deu de lá? Não vou, não. Como eu sou o primeiro, o último... Não, não. Não, não. É esse caminho ladrão. É por isso que ele quis ser o primeiro aí. Deixa aí. Obrigada. Por isso que ele quis ser o primeiro. Marmelada. 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 Pai pegou a filha. Marmelada. Aí o primeiro vai ser o último, é isso? Não, o primeiro pode escolher. O primeiro pode escolher. Pode roubar. Isso aí é o último. Então, mas é por isso que ele quis ser o primeiro primeiro. O número um. Não. Mas como filtrou? Olha! 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 Está sendo filmado! Não olhei! Olha! Está sendo filmado! 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 Já começou primeiro! Já começou assim! Gente, mas espera! Eu não olhei aqui de verdade. Mas eu sou a primeira. Eu não tenho direito a trocar nada. É! Primeiro é assim! Não! Primeiro se ferra! É! Então, ó! A ganância do seu pai te levou pra isso! É! Se eu quiser, só você ver... Você pega um cento e sempre abre! Vê se você desculpa! Só você ver... Não, mas não vai... Não, não tem benefício primeiro, não! Não, não! Não, não! É! Eu vou pegar com você! Reza, cara, no próximo Natal! Leilô no casamento! É! Próximo Natal... Gente, pra essa morça! Leilô! Fala que você adorou! Fala que você adorou! PILHA! 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 Isso é bom! PILHA! Foi bem! Foi bem! PILHA! 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 É bom pra caramba esse amor. Já pega, eu tenho que perguntar pra Alexa todo dia. É um relógio. Olha, é de cabeceira, da hora. É de cabeceira? É de cabeceira. Legal. É de cabeceira. Já gosta pra todo mundo. Muito legal. O povo pode... Tudo, tudo. Que legal. E pilhas. A pilha já pra entrevista. O mais importante é as pilhas. Juro que eu adorei. Que figura, amor. É. Tá vendo, mamãe? Tá bem, quarto. Muito obrigada. Gostei desse... Pô, eu não tenho relógio ligado, sabia? É, pode segurar, amor. Eu vou segurar também. A gente não tem relógio, o que acontece? Onde tem a hora? Tipo, no forno, no micro-ondas. Só que lá, como acaba muito a luz... Sempre tá. É meio-dia, sempre meio-dia. Eu apaguei todos do meu. Sempre. Eu vejo ele buscando. Não, mas aqui, ó. Alexa, coração, direto. Ali não, tá ali. Onde tá... Ó, gente, onde tá o papel da Copenhague em cima? Aqui não, ó. Não é da migração. Não, não. Gente, cuidado não. Ah, é, não tem essa, Pedro. Pode ser, pode ser, não tem essa. Troca, troca. Não, não, não. Vai trocar. Não tem... Ô, doido. Ô. Nossa, que pacote bonito. Deixa eu ver de novo. É, é... Eu não quero porque eu quero nenhum problema direito. Ô, Beto, é... O amigo... Já é o vermelho e o preto são eu. O meu amigo é o número oito. Ah, eu! É! Marmelada. Não, eu vou ser. Marmelada. 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 Gente, não pode mentir. Não, não. Acabou de alguma coisa. Acabou de alguma coisa. Acabou de alguma coisa. Tem que abrir. Tem que abrir. Tem que abrir. A foto oficial tá aqui então. Tem que abrir tudo. A foto oficial tá aqui então. Tem que abrir tudo. O que é que eu quero? Tem uma puta berra aqui. Gente, calma. É, John, não. Posso falar uma fita de... É, o meu tem que ter fita assim. Não fui eu não. Entregou. Gratuito. De mão beijada. Ei, Luiza, é você. Tá, mas ó. Não é esperto. É muito esperto. Gente. É uma caixa de nada. É uma caixa de nada. Isso é um presente. É só uma caixa? É só uma caixa. Mas com o Zé do Calcinha, entende? Luísa. Olha, olha, olha. Olha meu cabelo aqui. Só tirou, né? Ô, rolê. De quantos anos? Tirei. Falaram que era três, mas eu tenho só três. Não era seis? Seis? Não era que tu doirinho. Viu, Carol? A Carol falou que não, que eu sou doirinho. Era que era só. Era que, ó, Carol? Vocês não estão vendo isso. Não, não. Olha, olha. Eu sou do lixo. Meu Deus do céu. É isso? Ganhei o quê? Ganhei o quê? Ganhei o quê? Ganhei o quê? Três sentidos? Vinho! Ah, meu vinho! Não tem mais nada. O Diego podia ser pipa. Eu ia cagar de risco com essa pipa. Olha quem não deixou. Meu, tinha que ser pipa. Eu ia pôr um monte de pipa. Eu ia pôr um monte de pipa. Eu ia pôr um monte de pipa. Que o Diego faz pipa. Pipa não. Eu ia pôr um arcelão. E a minha mãe odeia. E a minha mãe odeia. E a garota? Que legal, cara! Que legal, hein? Esse você conhece? Esse? Gaião. Deixa eu ver. Gaião. Que relógio! Que relógio! Que relógio! Não, vocês precisam do relógio. Não, ela não pode abrir e trocar. É. Vamos seguir. Não, a minha sombra pode. Pode! Ela troca muito. Não, ela pode. Não, claro que pode. A pessoa vê o que é e tu vai trocar. Não, ela pode. Ela troca e quem foi roubado pega outro. É, na sorte. Não! 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 A escolha é abrir ou trocar. Você vai preferir abrir um novo ou trocar um novo. É, é isso. Eu vou pôr meu vinho a casa. E eu que não pude fazer nada. Não, você é azarada. Primeira. Primeira é azarada. Calma, calma. Vamos definir, vamos definir. Não, a primeira. A primeira da outra vez podia escolher por último quem ela queria. Por isso que o senhor Adal quis ser o primeiro por unanimidade. Eu tava sendo filmado a falta de mim. Vai ser isso meu. Calma, pode abrir e trocar então? Não. Eu sou outra vez. Tem cena escuro. Tem cena escuro. Tem cena escuro. É, tá. Ou troca por quem já abriu. É isso, é isso. Mas quem está aí que escolhe com quem, né? A pessoa que vai trocar tem que já ir com o presente feito pelo quem sabe. É, é. Eu quero abrir, eu quero trocar, eu quero o relógio dela. Ah, sem ver? E aí quem foi roubado levanta e pega a caixa que a pessoa escolheu. Sabe o que pode acontecer? Ela trocou e a caixa era um presente muito melhor do que ela... Exato. Tá, mas aí a pessoa que ficou sem, ela vai... Ela vai pegar a caixa. Quem foi roubado pega a caixa que ela escolheu. E aí vai te abrir. Ah, mas o ano passado não era assim. Não era assim ano passado. Não era assim o ano passado. Eu acho que você vê, nós estamos complicando muitas coisas, mas vocês estão complicando. Você entendeu? Vê se o tio Júlio está entendendo, ele te amaneci, te acusou. Gente, não estou, não era. Não, o ano passado a gente escolheu um presente. A gente está entendendo. Olha a Carolina, a Carolina está até pagando. A pessoa já falava se ela queria pegar algum presente ou se vai pegar. Ela não está entendendo nada. Eu não estou na frente. Não, gente, o segundo Adalmo... Você entendeu, Pedro? Você entendeu? Era essa a diferença. Era a única diferença. A Carolina não entendeu nada. Segue assim. Ó, esse é o presente que a minha sogra está escolhendo. O número que ela escolhe agora vai definir se quer abrir esse presente ou se quer roubar já um escolhido. Isso. Tá, um aberto. Se por acaso optar pelo roubo, a pessoa que foi roubada vai ter que abrir necessariamente esse presente. Entendi agora. Obrigada. Eu não entendi, eu não entendi. Ah, Vanessa, eu faltou de novo. Não, eu não entendi. Não, eu não entendi. Não, eu não entendi. Não, eu não entendi. Eu não entendi. É, já tem bastante. Já tem bastante. Não entendi. Ah, agora vamos o quê? Ah, não. Vamos pegar o próximo, o número 1, né? Se você for no minuto... Não sou eu, não sou eu, não sou eu. Ô, Di, mas não vai... Não, mas vai participando. Tem que pegar o presente... Letícia! O que é isso? Meu pai, não esqueça. Tá lindo, olha lá Letícia! Tá legal, pô. Tá ótimo. O cara não sai de casa. O cara não sai de casa pra nada. O cara não sai de casa pra nada. É uma necessidade. Você viaja muito. Faz quem quer isso. Ó, cheio de repartição! Uau! Agora você comprou? Não. Só até isso é que pode. Eu não posso trocar mais com ninguém. É, então pode. Eu falei pra você não fazer isso. Ah, só pode trocar depois que não... Antes de abrir. Ele já encerrou o ciclo agora. O ciclo dele já era. Então vai Aloysio! Vamos! Vai começar de novo! Vai Aloysio! Não! Flopo Bob! Número 1, take 7! Número 1! Regra número 1! Que número 1? Pronuncia! Se ele não respondeu... É você, Jurací, número 1? Sou eu! Ah, Jurací! Ah, Jurací, você vai ganhar a bolsinha! Não! Não! Ele começa de novo! Viu como ele encerrou tudo? Encerrou tudo! Encerrou tudo! Começou agora! Deve ter uma bolsinha! Deve ter uma bolsinha! Deve ter um dia de ano! Saindo o presente! Você já perdeu, já! Vai ter o seu presente e vá! Vai agora! Olha, a gente não deu o nome do mundo! Calma! Ele começa ou ele sai? Espera, ele começa! Ele vai começar outra! Ele é o número 1, certo? Não, então! Mas se ele começa, ele fala então que ele tirou ele! Ele escolhe o presente! Vermelho! Só se ele escolher me dar para igual ao ano passado! Se for continuar... É, ele tirou os dois do melhor! Ele tirou, ele tirou! Entendeu, Thiago? 3! E o que eu tenho que entregar? 13! É! 13! Quem é? Então! Sou eu! Não! 13! Sou eu! Carola! Ei! Carola! Calma! Você vai querer trocar? Ou vai querer abrir esse? Vou me abrir! Vou me abrir! Será que o meu tamanho ia ser certo? Eu estava precisando aqui, ó! Caralho! Esse negócio está com cara de ser... Livro! Não! Um negócio de vinho, parece! Mãe! Parece! Você já tem um! Pera aí! Vai em hoje! Vai em hoje! É! Pode trocar! Olha quanta coisa! Não! 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 Pode trocar por aqui! Fica por algum dia! Ah! Claro! Continua! Relógio e filha! Mas eu quero ficar com você! Eu quero que o vinho! Você vai querer o vinho! Você vai querer o vinho! Vai querer o vinho! Não! Vamos ver o que que vem! Sobe! A minha filha! Esse vinho é meu! Aí minha mãe abre! Não! O vinho foi tocado uma vez! Mas pera aí! A Cida morreu agora? Não! Vai! Vai morrer! Se alguém quiser aquilo lá, pega dela! É isso! O próximo! É o vinho! É o kit vinho! Ela já tem! Ela pode ganhar! Igual! Ganhou! É mesmo! É o kit vinho!